Vai, vai, vai! Vai! Vai gringo, vai! Parado aí! Parado! Parado! Caramba! Vai, vai, vai! Não vai te pegar, rapaz! Ele pegou o chapéu dele! Covarde! Vai, vai, vai! Você tá com a arma, mano! Vai! Vai que tá armado, eu não sei! Vai, mano, vai! Corre, corre! Para, rapaz! Só não da polícia, não! Só não da polícia, mano! Pessoal, há mais um vídeo aqui no meu canal. O que tá falando aqui é o Piginho trazendo mais uma série de terror pra vocês. Hoje, gente, uma pessoa, mano, um casal, falou que nessa fluência ainda vai entrar agora aqui, hein? Gente, tá tendo um ataque de um velho. Alguns falam que é velho. Até que esse casal pesquisou no YouTube, sobre um velho que pega as crianças, essas coisas tudo. Gente, a gente tá entrando num lugar que não sei se é realmente verdade ou mentira. Tá eu e o gringo no momento aqui. Boa, boa família! Tamo junto! E nós, pessoal, vamos entrar nessa floresta aqui, que ele falou que todo dia se vê um velho. O povo comenta muito como é fosse um homem do saco. Que é um velho que pega a criança. E velho entrando nesse local aqui, né? Isso! Mas é diferente! Não é um velho do saco, é o Papa Figo! Que estão comentando muito. Ele tentou parar esse velho, mas esse velho corre dentro do mato. Ele não anda com arma, não anda com inchado, não anda nada. Só sei que tentaram pegar ele e ele some. E alguns falam que ele é um certo de uma criatura transformada em velho que pega a criança desobediente. Criança que bagunça, desrespeita os pais, responde os pais. Essas crianças, ele vai à noite, entra na casa, pega as crianças e come o fígado das crianças. E parece que já encontraram coisa de criança nessa floresta aqui. A minha flor que atravessa essa mata aqui, vai encontrar uma trilha. Quando chegar essa trilha, vai começar a filmar para vocês. Mas sem enrolação. Gringo, preparado? Preparado. Nasci pronto, né, meu João? É isso aí, gente. Já vai entrar porque hoje está de dia ainda. Então a gente tem que entrar logo antes que se escureça. Então, bora, gringo. Eu vou atrás. Quero não ver com o facão aqui. Mano, eu só não vi com o facão, mano, porque eu... Com certeza... Eu vou pegar esse palco aqui, só por segurança mesmo. Só quero ver se é verdade. Porque eu nunca ouvi essa história. Pô, o que é que eu sei, mano? O que é isso? Opa! Passou a gente por aqui, vindo? Não sei o nome dele. Espera aí. Fica esperto, mano. Tem algo aqui dentro. Tem alguém aqui. Tem alguém com esse meu carro, velho. Porque o jeito que a mulher passa... O gringo. Espera aí, mano. O jeito que a mulher falou que fazia uma hora e pouco... Que a... Aqui, o gringo. Recente. Porque choveu ontem à noite nessa cidade. Pô, será que não houver aqui não, cara? Então, eu quero saber se é verdade essa história. Porque eu nunca vi essa história do Papa Figo. Nunca vi, mano. Eu não sabia que nem existia essa história. Não, mano. Um cara que ataca a criança é um cara louco das ideias, pô. Presta atenção na floresta. Calma, gringo. Gringo, para, mano. Não vai assim de uma vez, não. Eu só vim sem facão, mano. Por causa... Ele não tá acreditando. Você é louco, mano. Mas eu queria que ele vim sem facão também. Caralho, mano. É que? Que floresta louca é essa? O que eu ia falar para você? É de dia, mas é perigoso. O onça aqui, bicho, tudo, rapaz. Tá com ele pau, filho. Tá com ele pau. Dá para ver que vem alguém ali, ó. Bem recente, hoje. Mas, por segurança, vamos andando aí. Tem alguma coisa aqui na floresta. Deve ser animal, mas tem cachorro bem distante. Porque logo ali já é o bairro. Mas você viu o que a mulher falou? Onde você tá indo, gringo? Onde você tá indo? Onde você tá indo? Vou ficar atento total, mano. Eu reparei que essa floresta, ela é um pouco... Muito... Tem voz, né? Escutou. Tem voz cachorro latino. Mas aqui é uma floresta que faz muito eco. Tá muito eco. Então deve ser... A fazenda próxima. Mas vamos ficar ligeiro, mano. Que pode ser até aqui por perto também. Olha lá, mano. O que? A floresta... A árvore chora. Que árvore chora? Olha lá. Tem água na floresta. Tem que ver. Isso aqui é raro, mano. Eu nunca vi isso na vida. A árvore chora. Olha lá. Tá moiado, ó. A árvore chora, gringo. Mas você sabe por que que é isso aí, né? Que alguém coisou com o facão e machucou ela. Será? Tem vidro também. Ah, não acredito não. Tem que ficar com sangue. Tem que ficar com sangue. Vamos acarir tudo o nosso foco. Mano, a floresta é muito fechada, mano. Você viu que a mulher falou que ela não consegue entrar aqui dentro? Ela tem medo desse velho? É um velho feio. Ela falou. O que foi? Ixi. Aqui já tem trilha. Vamos focar mais na principal? Tá parecendo. Parece que dá a volta desse pra baixo, né? Vamos, gringo. Vamos focar na principal, gringo. A mulher falou pra cima. Caramba. Parece que tem roso, curioso. O curioso botou um gato. Nojento. Nojento. É uma floresta. Parece que não tem nenhum animal nessa floresta. Só tem barulho de grilo. Opa. Garrafa. Garrafa. Oh, é ali. Mano, parece que... Essas florestas estão muito acumuladas. Parece que alguém está arrancando galhos juntando as árvores. Olha lá. Isso aí é crime, sabe, né? Ixi, mano. Gringo, gringo. O que é o seguinte, mano? Vamos pegar só a trilha. O que é isso aqui? Isso aqui é um pau. Olha o tamanho disso aí, cara. Tá bom. O gringo, a mulher falou... Nossa, ele tá sujo. A mulher falou que nós temos que seguir a trilha. É onde que uma vez... Era o marido dela que tentou seguir ele. Falou que não sei aonde, perto de uma árvore, não sei aonde. Ele viu eles e correu atrás deles. Isso que fazemos muito mais cuidado. Ele vinha atrás de nós e vai para o mar. Ela deu uma informação muito importante para a gente. Ele vai embora e vai tomar. Para a gente saber. Eu não vou deixar ele arrancar meu figo, né? Mas você não é criança. Não, não sou criança, não. Sou o que, velho? É. Então você tem que tomar cuidado. Para lá. Esse é o seu tamanho. Você é criança? Você ouviu? O que? Olha lá na frente. Marulho no mato. Pode ser animal. Opa. É você. Eu te mandei. Fui. Fala que é. Tá pra você ir na frente. Vai pensar que você é uma criança. Que criança? Criança? Vou dar um pau na sua cabeça. Criança aqui, filho. Vai ver a criança. Vou dar um... Você é o tamanho do pau da criança. Vai ver. Olha o pau aqui, ó. Vou dar um pau no C. É, mano. Eu vi um bagulho na frente ali, ó. Acho que não é nada. Acho que pode ser um animal. Um largato. Eu não estou vendo nada aqui, velho. Achei só pista na chujeira. Será que a mulher falou a verdade? Não sei nada. Vou dar uma conferida nessa trilha aí. Como é ver. Shhh. 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 Tem uma pessoa ali. Não, fica na... Não vai na trilha. Eu vou atirar, mano. Não atira. Calma. A gente não pode atirar. Ele tá andando, mano. Gringo, não vai. Você vai ver a gente. Vem pra cá. 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 Tá ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Não é uma árvore aquilo ali. Não é não. Não é uma árvore. Será que ele... Não. Ele tá vendo pra gente? Tá se mexendo. É um véio mesmo, mano. É um véio. É um véio. Ele tá andando, mano. Ele tá boa, velho. É esse que é o véio? É. Vamos perguntar pra ele, então. Não, vamos perguntar nada, não. Acho que tem que tirar esse véio daqui. Vou perguntar, Silvio, que eu vou atirar nele, ó. Ele tá com o saco na mão. Ele tá caindo no criança ali dentro, cara. Olha. Vamos atrás dele. Ah, vai não. Vem pra cá. Para, 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 para. É um véio, mano. É um véio, mano. Gringo, gringo. Não vai. Gringo. Não vai. Vamos seguir pra ver onde ele vai. Se for verdade a história... Que gringo, vem aqui. Presta atenção, mano. Presta atenção. Ele não vai... Ele não consegue nem andar o véio, mano. Não, cara. Vamos ficar perdendo tempo. Eu sei. Calma. A gente tem que seguir ele. Não adianta fazer nada na violência. Vamos seguir ele. Se ele faz bagulho com criança, ele vai levar até as crianças. Vamos prestar atenção. Vamos seguir. Vamos. Vamos. Não vai na trilha não, viado. Não vai na trilha não. Ele tá com saco nas costas. Pode ser alguma criança, cara. Tá precisando de ajuda. Não sei, viado. Mas se ele levar uma, ele levar mais. Aonde que tá levando, onde tem prova. Vai na frente. Vai na frente. Vai que eu vou na condição, cara. Calma. Ele pode vir a gente. Vai cortando para o mato. Faz barulho, viado. Calma, gringo. Caramba. Briga teimoso, mano. Não vai na trilha não, viado. Não vai na trilha. Não vai na trilha não, não vai na trilha. Gringo, gringo. Vai pra outra. Ele não pode ouvir a gente. Calma. Deixaria subir, senão você não te daria para o pouquinho a hora ver a gente. Vai estar pisando no mato, viado, barulho. É. Ele não vai ouvir, mano, para, mano. Calma! Ele tá levando pra prova! Calma, mano! Talvez a gente pode estar aqui até confundindo se vai ser ele ou não é. Espera, parou! Parou com ela! Ele entrou na mata, viado! Caramba! Caramba! Cringo do céu, vai com a cabeça! Tem uma criança lá, viado! Tem uma criança! Vai na frente, vai na frente! Vai com a arma, vai com a arma, vai com a arma! Caramba! 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 Calma! 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 Ele pegou uma bicicleta na mão! Ele pegou uma bicicleta na mão? Pode ser! Calma, calma! O gringo! Calma! É de uma criança! É de uma menina, mano! É rosa! É alegre! Vai, vai, vai! Vai em cima, vai em cima, vai em cima! Vai, vai, vai! Vai! Vai, gringo, vai! Parado aí! Parado! 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 Caramba! Caramba, vi! Não, veio o cara se chamar! Vai, vai, vai! Não vai te pegar, rapaz! Ele pegou o chapéu dele! Vai, tá doido! Vai, tá doido! Vai, vai, vai! Caramba! Caramba, vai! Caramba, vai! Caramba, vai! Vai, que tá armada! Não sei! Vai, mano! Vai! Corre! Corre! Para, rapaz! Solta a polícia, não! Solta a polícia, mano! É um velho, mano! Ah, gringo, esquece! Corre demais, mano! Vamos lá, vem! É o corpo de uma criança, mano! Vem! Mano, é um velho, mano! Viu o cabelão dele? Correu demais, mano! É um velho, mano! Olha a criança que tá ali, velho! Vamos lá, vem! O patrinho já ajuda, velho! Vem! A mulher falou a verdade! Cadê? Olha o boné dele aqui, ó! Chapéu! Olha a mãe, é uma criança, velho! Oi, que? O que que tem dentro? Tá pesado, cara! Pera aí! Fica esperto aí, gringo! Atrás da gente, é pra lá! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Pera aí, não dá, mano! Pode ser uma criança que tá aí dentro! Pera aí! Eu vou abrir aqui, tô abrindo! Ui! Aí lá, gringo! Aí lá, mano! Vai! Vai virar na frente! Vai, mano! Vai! Corre, ó, gringo! Vem! Ai, meu Deus do céu! Corre aqui, corre aqui! Eu vou abrir aqui, mano! Mano, não é pra ver criança, não! É roupa de criança! Tudo novo, mano! Ou o semi usado! Tá vindo, não, né? Será que das vítimas dele, cara? Aí, ó! Sapé de criança, irmão! Uma bicicletinha! Você que tá querendo queimar essas coisas? De menininha! Podia tá... Querendo desovar em algum canto, velho! Gente! É roupa de criança, mano! É isso aí? Fica esperto! Ó, gringo! Gringo! Esse aqui é prova! Vou mostrar pra cada mulher que falou pra gente esse local! Ó, aqui! É de molequinho, mano! E é novinho, ó, aqui! Ele tá atacando as crianças! Gringo do céu! Tá trazendo pra essa mata aqui! Não, não é roupa, não! Será que é roupa das crianças? É das vítimas dele, cara! Mano, se reparar, aqui é uma criança! Aqui é outra! Como é que é? Uma calça! E tem um sapatinho aqui, ó! Aqui, ó! Sapatinha! Vamos levar isso aqui, mano! Vamos levar tudo, vamos levar tudo, mano! Isso aqui é prova! Olha a prova que tem um manico aqui dentro! Meu Deus do céu! É manico não, mano! A gente tem que ver o que é! Se realmente é um velho! Ou é essa lenda esquisita mesmo! O Papo Figo, ele é uma criatura parecida com um velho! Você é louco? Ele só pega as crianças à noite, velho! Vamos pegar aqui! Vamos levar isso aqui é prova! Vamos lá na cidade, nessa cidade aqui! Vamos lá no centro pra ver se tem uma criança desaparecida! A gente entra em contato! Então vamos, então vamos! Pra ver se a roupa da criança desapareceu! Leva tudo, vamos lá! Fica esperto, mano! Acabou a bala? Tá bom! Vem, vem! Ele tá vindo! Ele tá vindo ali, mano! Vai! Vai, 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 vai! Acabou a bala já! Acabou, mano! Você errou tudo, eu sou ruim! Aí caiu, mano! Dá cobertura! Meaça com o faca! Meaça, meaça, meaça! Vai, ele tá vindo, mano! Vai, ele tá vindo! Rapaziada, chegamos, não correu demais a trilha! Vamos levar essa roupa! Olha lá, gente! Roupa de criança! Vamos levar lá, cara! Isso aqui é prova! Vamos levar isso aqui também! Calça de criança, ó! Criança, irmão! Guarda, guarda, guarda! Guarda! Vamos levar, cara! Isso aqui vamos entregar pra polícia! Gente! Vamos levar isso aqui! Não, gringo! Pra polícia não, gringo! A gente vai lá entregar! A gente vai lá entregar! A gente vai lá entregar! Aqui na prefeitura dessa cidade! E vamos lá ver se tem criança desaparecido! Que tem um telefone embaixo da família! A gente vai ligar! A gente vai ligar! Como que o menino tava com roupa que ele tava! Se estiver aqui dentro aqui! Nós pode já ter certeza! Que esse papá figa! A gente tem que vir pra arrancar esse papá figa daqui! E mostrar onde tá as crianças! Vamos! Pessoal, eu vou tá filmando esse vídeo aqui agora, gente! A gente vai ter que ir lá na prefeitura! Lá pra prefeitura! Pra ver se tem alguma criança desaparecida nessa cidade! Beleza? Não sei se tem enrolação! Gente! Até o próximo vídeo! Porque a gente vai levar a sério essa série aqui! Esse papá figo! Porque ele tá botando terror na cidade! O povo tá com medo de vir aqui! Ó! Vamos ali ó! Ali já é a rua ali na frente! Vamos descer! Tchau! 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 Tchau!